Pessoal, vou mostrar aqui como dar uma geral no seu fogão, principalmente quando ele tiver os parafusos já enferrujando, porque a água acaba encostando aqui e vai oxidando, tem que evitar isso de acontecer, certo? Primeiro com papel toalha, você só passa para tirar os resíduos, o óleo, certo? Não tira as manchas, o excesso aí dele, se não tiver impregnado aí nele, deixa ele limpinho aqui, vou mostrar aqui para vocês, ferruje também, depois vocês vão usar uma técnica aqui, limpa tudo, os pilotos aqui, tudo, certo? Pega uma escovinha de dente agora, depois, lembrando que não deixa, não deixa pegar ferruje mais, entendeu? Limpou mais ou menos, tem como tirar mais? Tem, então, vamos lá, pega uma bochilha, tira o excesso de água, pode ser, não precisa ser braço, aqueles negócios, caol, não precisa não, entendeu? Tem gente que usa aí, mas se você quiser, você pode usar, um pedaço de bombril, certo? Isso daqui, está vendo? Sapole o rádio, se você quiser, já facilita também, mas dá para fazer de vários métodos, se você não tiver, você usa uma esponjinha nova, ou um pedaço de bombril, isso daqui, tá? Eu vou usar, vai, isso daqui, vai, chacoalha esse produto, está vendo para ele ficar mais forte, joga uma gota aqui, uma aqui, outra aqui, só, certo? Joga também um pouco aqui, vai. Você pode, antes, se você quiser, tirar o excesso de gordura com aquilo, mas se você não quiser também, beleza. Você pega aí um pedaço de bombril pequeno e vem aqui nos, nesses parafusos que está com ferrugem, você passa ele para tirar o ferrugem, certo? Estou tirando o ferrugem. E vamos lá, aqui também está bem ferrujado. Já tem em mão um WD-40 ou um WD aí de sua preferência, para depois desse processo você secar bem e passar ele também, certo? Pega mais sapole aí, ó, passa aí, tira o ferrugem, o ferrugem vai aumentando. Quanto mais poroso ele ficar, mais oxida ele vai, mais ele vai oxidar, certo? Aí, ó, limpa aí ele por inteiro, pronto. Mostra aí, depois isso, você faz também nas, naquelas tramelinhas lá nos negócios dele, certo? Se quiser, você põe aí um maior, entendeu? Por isso que você já esfregou legal, você viu que você tirou de verdade os cascão, as partes mais graves, você tem aliado também uma escova, ó, aqui, ó, no botão do fogão. Pena que eu estou com a bateria ruim, não posso fazer com o flash, mas vocês estão entendendo aí, ó. Em volta aqui do botão, aciona o liga e desliga, está cheio de muito... Já está cheio de... Certo? Oxidou tudo. Bom, pessoal, aí você pode ir limpando, certo? Aqui é bom uma escovinha de aço fina, se você tiver para passar escovinha aqui para tirar isso. Tipo uma escova de dente, só que de aço. Existem três modelos, uma grossa, uma média e uma fina. A fina já ajuda muito aqui a limpeza desses negócios. Se você não tiver, você usa uma escova de dente aí com esse sapólio também e esfrega bem, certo? É necessário que você limpe bem aí as áreas em volta, para quê? Para o fogão não ficar com uma aparência estragada, certo? Limpou bastante, limpei. Tirou todo, toda a sujeira, todo o negócio, tirou. Pega uma esponja dessa, de preferência uma nova, se você tiver. Usa com a esponja. Se você preferir, você pega um pedaço do bombril e põe aqui, ó. Para quê? Para ajudar a deslizar, certo? Limpa ele bem. Limpa ele muito, muito bem. Aqueles negócios lá, que é as peças dele, põe de molho na água, certo? Põe de molho na água com ácido, algum produto aí. Depois que sair, você escova ela também com uma escova de aço, uma palha de aço. Limpa elas bem e põe lubrificante, pessoal. Se não pôr o lubrificante, principalmente você que mora na praia, você vai ter um estrago tremendo aí no teu fogão. Em pouco tempo aí, você vai perder teu fogão. Entendeu? Olha, olha essa parte aqui do fogão, como é que tá, ó. Maresia vai pegando, que tá tudo enferrujado. É um fogão novinho. Mas eles fazem uma parte de alumínio, outra de inox e outra de ferro. Então, quer dizer, eles não fazem o negócio perfeito. Eles têm que entender que algumas pessoas moram na praia e vai ter o produto 100%. Ó, uma escova de dente, ó. Você passa aqui ela, que você limpa, ó. Mesmo ferrujo. Tá vendo? De volta aqui, ó. Começa a sair, ó. A escova vai ficar tudo suja. Tá vendo? Pode te ajudar também. Ó, aqui onde dá o choque, ó. Passa aqui, põe bastante do produto. Esse Kaol, aí, limpa o braço, aí. Passa nos parafusos aqui, ó. Em volta, nos botão. Botão de plástico não precisa muito nele. Mas, ó, aqui, ó, pra você entrar aqui. O certo é uma escovinha de aço, certo, pessoal? Mas se você não tiver, você já consegue tirar um grande excesso com isso também. Você vai estar limpando muito, muito o teu fogão. Vai ter um benefício muito grande aí. Certo? Eu tô aquecendo aqui o forno. Mas parece que ele não tá aquecendo, não. Nossa, resistência. Ele tá bem quente, mas não tá. Beleza, vai, deixa aí. Deve ter desligado já. Então, ó, vamos lá. Vamos forçar esse pino aqui, ó. Se você forçar esse pino aqui e tirar ele do lugar, ele não liga mais o fogão, hein, pessoal? Toma esse cuidado aí, muito. Ó, tá vendo que não tá precisando, pessoal? Eu tá usando uma escova de aço. Com o próprio produto, ó. Tô escovando como se fosse um dente, ó. Tá vendo? Eu tô conseguindo limpar. Onde o oxido é muito, lógico que não vai, né? Pessoal, tá vendo aqui a borracha? Tem que jogar lá mais um pouco pra cá, ó. Vamos lá. Então tá, pessoal. Consegui, ó, limpar o fogão. Uns 70% aí. Vamos lá. Vou pegar mais produto aqui, ó. E vamos lá. Ó, tá forçando o pino aqui, ó. Não pode, ó. Vendo? Esse pino aqui, você não pode forçar ele, senão... Bom, mais ou menos, pessoal. Também não precisa ser... Aquilo lá, vou pegar agora aqui, vou coisar. Não, não precisa. Deixa aí. Ou faz aí o que você pode, entendeu? Pelo menos é melhor do que deixar como tava, certo? Então vamos lá. Terminando. Aqui, vou começar outra etapa, que é pegar agora essa parte da esponja, tirar toda a sujeira e fazer isso daqui, ó. Tirar todo o sabão. Depois que eu tirei todo o sabão, se eu quiser eu pego mais um negócio e esfrego mais ele ou simplesmente eu vou passando ela assim, ó. Certo? Vou tirar toda a sujeira, vai ficar tudo nela, certo? O máximo que eu puder, ó. Pra quê? Pra nas próximas já limpar ele, certo? Ó, já tirei já o excesso. Já limpei meu fogão. Tá bom? Tirei aqui. Agora eu vou fazer o quê? Vou vir aqui pra sair todo o sabão. Olha, ó. Aí sabão até umas horas. Aí eu vou com ela com um pouquinho de água pra quê? Pra limpar mais ainda. Se eu ver, eu perceber alguma imperfeição no fogão, pessoal, eu já taco, passar mais um negócio, passo bombril, porque eu tô fazendo a parte de definição, né? Tô definindo aqui uma ação. Qual é a ação? Se precisar algum lugar eu vou correr nessa área e dar um talento, certo? Por enquanto vai tá cheio de sabão, de negócio, eu não vou saber bem onde que é. Aqui já tá bem escuro, pessoal. É difícil fazer no escuro. E por infelicidade, meu celular não tá carregando. O celular aqui é um celular que tá por comodato, né? Você, quando tem um S7, aí, S7 Edge, S8, S8+, a Concierge destina te dar um aparelho pra você usar enquanto o seu tá no reparo. Enquanto o meu tá no reparo, pessoal, eu tô com o deles. E não sei, não sei por que tá acabando rápido a bateria aí. Então, vamos lá, pessoal. Tô terminando aqui. Ainda tá pegando muito sabão. Posso usar um pano. Mas como eu tô, vocês tão vendo, né? Que eu posso tá fazendo com as duas mãos, seria melhor. Mas eu tenho que filmar pra vocês. Então, fica mais difícil pra mim, entendeu? Mas, aí, agora, vem a parte legal, né? Tô tirando agora o resto do sabão. Tá bem bonito já ele. Tem alguns lugares que tá sujo, eu posso pegar de novo o bombril e passar. Certo, pessoal? Tá ficando legal aí. Ó, ainda vai ter muito sabão aqui, ó, pessoal. Agora eu vou com a esponja um pouquinho mais cheia. Com um pouco de água. Pra quê? Pra eu soltar a água aqui, ó. Certo? E essa água eu tirar mais sujeira. Aí ele vai soltar mais. É lógico que tem muito lugar aqui sujo, meu. Aí vai de cada um, pessoal. O certo é limpar 100%, né? Eu agora aqui fazendo pra vocês, eu não vou limpar 100%, 100%. Eu também vou limpar aquelas peças. Depois eu ensino como lavar legal aquelas peças, limpar, tirar ferrugem e limpar. Aqui, depois, ó lá, tá vendo? Ele tá ficando legal. Certo? Por causa do braço. Vou tirar aqui toda agora a sujeira. Só que tá cheio de sabão, pessoal. Então, eu vou ter que ficar aqui, ó. Várias etapas. Eu posso pegar um pano grande também, entendeu? Já facilitar com o pano. Certo? Se vídeo não tem pause aqui, eu tô esquentando isso, pessoal. Porque eu vou fazer um puta de um lanche com 50 pimentas aqui, ó. Molho inglês, molho de alho. Primeiro, eu vou pôr bastante molho de alho. Mas bastante mesmo, pessoal. Uns dois. Ó, as peças aqui, ó, tá vendo? Bom, já pus bastante. Agora, eu vou pôr umas 10 gotas dessa pimenta aqui. Vamos lá. Vamos ver se eu vou ter coragem, hein. Tá vendo? Essa aqui é uma pimenta mexicana. Eu acho que eu não vou aguentar não, hein, pessoal. O que vocês acham? Vocês acham que eu vou aguentar comer 10 pimentas de uma vez? Vamos lá. O que vocês acham? Vocês falam, hein. Aí, agora, vai vir essa pimenta aqui, ó. Molho de pimenta chipotle. É um molho defumado. Chacoalhar também. Ó. Certo? Pão com pimenta, certo, pessoal? Vai vir umas fatias de queijo aí, mas, peraí, molho inglês, não vou pôr. É, molho de pimenta kenko. Outra porcariazinha, mas vamos lá. Chacoalha sempre ela, porque ela fica mais, um pouquinho mais forte, né. E façam isso vocês também, pessoal. Lembrando que aquecimento não faz a pimenta perder o sabor, certo, pessoal? Então, se ela tem sabor, ela, você pôr na chapa, pôr aonde for. Então, pronto, já foi a kenko, agora a azteca. Chacoalhei. Vamos lá. Você tem que jogar bastante, ó. Certo, pessoal? Ninguém faz isso, não é só eu mesmo fazendo um vídeo aí, inédito, do fogão. Tem gente que vai falar, porra, mas e o fogão, caramba? Você não tava fazendo negócio do fogão? Começa a fazer pimenta, só um rosto. Então, é isso, pessoal. Eu sei que tem que fazer, mas é que como eu tô com o negócio ligado ali, pessoal. Vamos pôr. Aí não tem mais. Bom. Aí, pessoal, agora vai vir o quê? Vai vir aqui umas três fatias. Eu já cortei ontem, quem viu aí os vídeos. Quem tá seguindo meus vídeos aí, deve tá gostando. Pegar aqui, já cortei uns queijos, certo, pessoal? Vamos ver se essa quantidade aqui vai tá bom. Ó. Mais um queijo. Queijo na pimenta. Mais um queijo grandão. Mais outro aqui. E mais outro aqui. Vou pegar ele e vou. Certo, pessoal? Nossa, minha mãe vai me matar. Ela hoje de manhã falou, você não vai me sujar aí de sangue, né? Por causa que eu tava cortando os contrafilé. Agora a encrenca vai tá feita. A dona encrenca vai cair a casa pra mim. Mas vamos dizer que eu limpando o fogão aqui, ajudando, eu ganho um extra aí, vai. Bom, então agora com esse pano eu vou tirar já o excesso, certo? Vou tirar aqui toda a sujeira. E aí vem um segredo legal aí, tá, pessoal? Qual é o segredo? O que eu tô querendo dizer? Ó, meu lanche vai daqui a pouco ficar pronto lá. Vocês vão ver eu terminar esse vídeo comendo ele. Ó, pessoal, eu não vou fazer 100%, tá? Mas eu peço que vocês entendam que é necessário, principalmente vocês que moram numa zona de mar, né? Na área, na baixada aí, próximo aos mares, né? Próximo ao nível do mar aí, tá? Quem mora aí em Santos, Praia Grande, São Vicente, Monguaguá, Peruíbe, qualquer lugar aí que tem praia, mertiova. Próximo à praia, tudo pega maresia, tudo estraga, tudo se decompõe, tudo se acaba, pessoal. Então, pra você não perder as coisas, você tem que zelar por elas, tá, pessoal? Então, se você não zelar, ninguém vai zelar por você. Ninguém vai vir aqui, tocar a campainha, perguntar, ó, você tem um brastempo, assistência, eu venho limpar teu fogão, senão vai estragar. Amanhã você precisa tirar um parafuso desse, com uma chavinha especial ou estrela, você não vai conseguir. Por quê? Porque ele vai perder a cabeça. Então, antes disso acontecer, você evite problemas, até mesmo compre um parafuso novo, se caso você ver que ele vai começar a espanar, pra que você não perca nada ali. Então, é isso aí, o fogão ficou lindo, maravilhoso. Eu não vou tá limpando isso daqui por enquanto, tá, pessoal? Porque senão vai dar muito trabalho pra mim. Mas, é isso aí. Antes de eu pôr aí, eu vou mostrar aqui pra vocês, onde é necessário, no parafuso aqui, ó, espirrar um pouquinho, tá vendo? Aqui, pra quê? Pra proteger, só um pouquinho mesmo, pessoal. Aqui, ó, bem pouquinho, você põe, pode deixar ele agir aí, pra quê? Porque tem água, né? Você passou mais água, fica pior. Então, beleza, pessoal? Não esqueçam de fazer isso e salve aí um pouco mais o teu fogão. Então, conserve ele aí melhor. Eu conservo sempre o meu, gosto de ver ele bem. Depois eu vou arrumar essas pecinhas, vou lavar elas. Cuidado que isso daqui, pessoal, é corrosivo, isso pega fogo, é perigoso. Se você acender um negócio, isso pega fogo. Beleza, pessoal? Aí passou aí, o que você faz? Deixa um tempinho ele funcionar, certo? E aí você pega um pano e tira o excesso de todo o corrosivo. E isso vai ajudar a dar brilho. Esse spray aí, lubrificante, ele tem um pouco, ele vai ajudar a dar um brilho aí no seu fogão. Tira o excesso, porque é só pra permear dentro da peça, certo? Você passou, tá bom? Depois você... Opa, hora de comer o pão com pimenta. Quem acha aí que eu vou conseguir, quem não acha, desista. Então, é isso, pessoal. Vou pôr aqui todas as bocas e vou finalizar mostrando aí pra vocês. Isso aqui começa a se deteriorar, mesmo sendo de alumínio bloco, você começa a estragar, certo, pessoal? Aqui tá um pouco sujo com sal, mas é importante que eu vou limpar depois, senão agora vai ficar muito grande esse vídeo. Então, é isso aí, é isso aí. É uma limpeza do fogão. Desculpa aí, larguei a geladeira aberta aqui. Se minha mãe tá aqui, ela falava um monte. Mas é, tô atrapalhado aqui. Tem meu lanche ainda pra eu comer, que se eu não comer, eu vou passar fome. Então, agora as outras duas peças aqui. Eu já mostro aqui ele funcionando. Vou tirar uma foto pra fazer a tumbineus. Tumbineus. Bom, vou limpar essa outra peça aqui. Uma peça da cadeira de roda. Pra que a senhora tá juntando esses anelzinhos das latinhas? Pra juntar uma garrafa e trocar por uma cadeira de roda. Sério que eles troncam? É, uma peça da cadeira de roda. É uma peça. Eu tô achando que troca aqui o caramba. Pronto, pessoal. Agora aqui pra ficar legal, eu vou limpar essa daqui. Pronto. Lembrando que, ó, com o spray, pessoal. Com o spray você espirra aqui de noite, de dia. Deixa pro outro dia pra quê? Pra que ela pegue, pra ela não enferrujar. Tá vendo? Tá tudo enferrujando. Então, vamos lá, pessoal. Vou pôr os botão, certo? Primeiro botão, esse botão aqui é do fogão, certo? Se você tiver criança, tira os botão, papagaio, tira o cobre, porque as crianças é fogão. Lembrando, esse fogão é muito bom, porque ele tem... Ele é... Ele é muito bom, pessoal. Eu gosto pra caramba desse fogão. As pessoas reclamam aí, dizem que não é legal, mas eu gosto. Muito seguro, muito moderno. Vamos lá, pessoal. Aqui tava fora de lugar, por isso que não funcionou. Olha aí que maravilha, hein? Aí, pessoal. Depois de você deixar ele limpinho aí, vamos lá. Vamos lá, vamos testar aqui. Vai acender todos de uma vez, pessoal. Olha lá, ó que bonito, ó. Ó que maravilha. É isso aí, ó. Beleza? Parar aqui pra não gastar gás. E agora é hora de eu comer o tão esperado lanche de pimenta. Vai tá, ó. Delicioso, ó, tá? Meu, tá? Caramba, pessoal. Putz, meu. Vocês vão ver agora se eu vou arregar ou não. Deixa eu ver aqui se vai filmar legal, pessoal. Que eu vou querer ver, meu. Esse vídeo, meu. Esse vídeo é esperado. Vocês viram quantas pimenta foi no lanche? Vamos lá, pessoal. Vou falar o que eu acho do lanche. O lanche, ó. Tá no grau, ó. Tá vendo, ó. Derreteu. Tá cheirando forte a pimenta. Molho de alho. Eu não sei se tá mostrando o eu certinho aqui, mas vamos lá. Agora acho que deve tá melhor. Vamos lá. Pessoal, façam esse lanche. É uma delícia. Queijo com pimenta. Muita pimenta. Dá uma... Essas pimentinhas aí junto. Já parece uma filhote de pimenta de verdade. Lembrando que isso daqui é molho de pimenta, não é pimenta. Tá vendo? Pessoal, muito bom. Lanche de pimenta com molho de alho. Muito, muito bom. Só faltou colocar um pouco de pimenta nele. Na pimenta, ele abre. Mas como eu não tenho, vamos pôr um ketchup reis. Isso daqui é ketchup, pessoal. Isso é ketchup. O resto é mentira. Aí você pode ver que a Etty, a Etty já comprou essas tampas aqui, já estão imitando. Se o pessoal brasileiro criar um ketchup que nem o Renzel, é um ketchup americano. É um ketchup americano, né? Dos Estados Unidos. Eles fizeram, fizeram, fizeram uma parceria com os Estados Unidos e trouxeram para fabricar aqui no Brasil com parceria. Esse Renzel é muito bom. Bom, é isso aí. Ficou muito bom esse lanche. É um lanche picante. É... Que dá uma revigorada. Afina o sangue. Melhora a circulação sanguínea. É rico. Nossa, muito bom. Só que pimenta, pimenta não é, né? Isso daqui é sal com vinagre, com sei lá o que. Ah! Pessoal Esse foi o vídeo Comendo lanche com pimenta Limpando o fogão Limpando o fogão E comendo um lanche com muita pimenta Um abraço aí Se gostou, curta, compartilhe Se inscreva no canal Na próxima, se vocês derem like Eu vou mostrar o experimento Com limão congelado Você congela limão Congela o limão Vira uma pedra Congela seus limãos E vamos depois aprender esse novo experimento Você vai precisar Um bom ralador Um prato E é isso aí pessoal Fiquei até meio gripado Gripado não Estou desengripando Devido a pimenta Muito bom Muito bom O fogão ficou maravilhoso aí E é isso aí pessoal Sempre com dicas úteis Ajuda E o que eu puder fazer E o que eu puder fazer Vai ser bom Vamos lá Vamos ver Não funcionou o microondas Putz O microondas Ele tem que fazer um barulho Agora fez Quando faz esse barulho É que ele vai funcionar O meu microondas tem esse problema Bom pessoal Vou chegando aí Depois dos limão Aí se vocês quiserem Eu vou fazer aí pra vocês Ralar o limão Pra Com casca e tudo Fica muito bom Certo Um abraço aí Tudo de bom Fui Fui